E aí O corpo separado Sopa Sopa da pizzaria Fala galera do YouTube Fala Bora jogar o modo aqui apocalipse Claro que eu vou no modo médio né Senão eu vou ficar me xingando aí Bota no modo médio Bota no modo difícil Tá, cadê O filho aqui Começou Filha Vem Ai Vem sopa Sopa bom Cadê o kit Vem O sentida É verdade Eu nem vou usar Porque eu quero que ela fique mutante Você Vem Pegar isso Que eu não sei o que que é Não vai dar A maleta não dá Só vai dando Isso Tá Se eu tenho mais alguma coisa Para você dar espingarda Alguma coisa Para a gente se defender A máscara A máscara A máscara Fim Fim De merda De merda Já tô aqui com a maleta Já tô aqui com a maleta Não sei porque aqui o dali caiu do lado Bá 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 Maleta Vai Pingarda Machado Vai lá Água Comida Vem mulher Ah, velho, não vai dar pra pegar um mapa Nem um kit Fazer o que? Se der, eu vou deixar a merdinha Com o mutante Pra ver se vai dar certo Cadê? Cadê a merdinha? Aqui, aqui Vem, vem, vem Senão tu vai morrer Vamos, 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 pronto Vamos lançar essa opção Gente, eu peguei a espingarda e o machado Não dá pra se difundir Ufa Eu gosto de quem sobreviver Sopa A melhor coisa do mundo Vamos, vamos Tirar o dessa Agora estamos aqui O machadão, sem o mapa A espingarda Bala da espingarda Você vai tomar sopita e empurrar Três copas de água Isso não é suficiente Manterna Que eu não peguei Merda, não quero Tira Acabei Aqui não tem nada a ver Quem sabe Talvez o novo mundo Nós a ofereça Novas oportunidades E não seja tão ruim É impressionante Como Mari Seja Está Encarrando Bem A situação Ela parte Está bem Hoje O time Está se Comportando Bem Será que Isso vai Dourar? Se tivéssemos Algo A relatar Sobre E Dourar Estar 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 Escrito Aqui Então Está Ex Reclamando Hoje Pelo mesmo Menos São Muitos Se Alguém Estou com fome Não 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 Sembra Segundo Tem Roco Preparar A inspecção Eu vou mandar O time Então A gente Não perde Se fizer A rapida Sede 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 Ah Vai acabar Minha Água Vai te Ferrar Por isso Que eu Preparar A inspecção Vai Jimmy Só Por Vai Com a Maleta Traz Comida E Água Que A gente Não vai Sobreviver Por Muito Tempo Mari Seja Percei Bem Hoje Toda Não Que Continue Assim Jimmy Saiu Para Terra Ninguém Não Sabemos O que Será De Nós Se Ele Não Voltar Se 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 Mento A Maleta Dore Dodor Dó Leres Estudores Está bem Melhor Ou Não Conseguiu Encontrar Motivo Para Reclamar Hoje Tem Não Está Reclamando Hoje Pelo Mesmo São Muito Estudores 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 Seja hoje que for estamos mortos, agora mortinho da Silva, talvez haja mais deles escondidos Nesse mantidas burra, não vou dar nada, 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 como toda a família normal, nós brigamos As vezes, mas nunca tivemos uma discrição tão feia, ninguém quer falar com ninguém Tomara que isso não se progure em mim Merda, não tenho sentido, queria matar essa porra dessa barata Tá, vamos pro próximo Ele não voltou Pode fazer esse barulho? Obrigada 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 Passou Mas Por Quando Tempo Deixa eu ver se ela tá com sede, sede, sede Ah, meu Deus, vocês vão acabar minha água Que tem mais comida do que água Tá, vai As baratas As baratas As baratas As baratas As baratas As baratas foram derrotadas da humanidade pelo mundo Menos por hoje O homem ainda é a espécie dominante mare Ou seja, estamos com muita fome Muita fome 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 É fome Todos eles estão com fome Tá bem Comida E só Tomara que aquele menino volta Merda, ele não tá voltando esse desgraça Deixa eu ver aqui Nada, nada Ainda assim é melhor Estamos sem Nada, nada, nada Vamos direto ai o time voltou meu deus meu deus o cara ta doente pera ai ele ta doente meu deus todo mundo ta doente esse filho da puta passou tudo esse uma oh meu deus esse filho da puta ai ai fome fome água água para a expedição vamos aqui eu precisava de um kit agora eu peguei essa merda desse kit dizemos que e não quero saber se alguém ta conhecer ter ter doença 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 não é fome doença cansada ta com fome merda não é tu você uai toma um copo de agua ainda não tu merece vou mandar você não vai no hotel vai com espingarda vai traz coisa boa não 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 é impossível como maria está encarregando bem a situação ela parece estar bem hoje time precisa comer algo doendo ainda está bastante doente tedy saiu para su que ele volte logo aqui né então esse menino ta com fome doença doença fome doença e cansado meu deus esse menino para ta com com fome vamos para o próximo abri o sede mas com sede ganhamos mais 1 copo de agua que que era bom eu te dar pra você comida e água que é que eu merecer comida comida pronto agora está acabando na sessão tomara que eu tenha que botar 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 esse pedaço aqui ah não Bem, estamos tudo uma confusão Só tantas coisas albradas que não sabemos nem por onde começar Pelo mesmo ouvir continua em canto e o teto não caiu sobre nossas cabeças Isso já é um olívio Mari Jane não parece desmaiar Precisamos achar algo para ela beber rápido Como bom estaremos, time? Não se deixou apagar pela sentição Até parece estar alegre Não conseguimos tratar o... Desentratação Desentratação Mas por que tu não me falou nada? Ah, eu não esqueci o que eu ia falar É porque eu estou gravando agora Ah, mas eu vou comer aqui Ah, tá bom O Ted voltou Meu Deus, ele está quase morto porque nunca Fome, doença, cansado Tá com um... O que será que eu trouxe? Uma lata e um rádio Boa Então esse Aspergard é um mapa Bom Não vou mandar para ninguém Tá Tá Toma Você também Você também Você também Você também Você também E você Pronto Pronto Qual é a melhor gente que eu trouxe aí? Ah, melhor gente que está morrendo Tudo Pode não parecer mais time É um rapaz muito forte Ele está bem Não podemos ficar de braços cruzados Com os dolores tão doentes A bar... A barriga de Ted está ou... Ou um canto Fome Bom Por isso que está arrancando Hummm Toma Você Água 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 E comida Vou preparar E eu vou mandar a Dudu Eu não vou mandar Eu vou mandar ela Porque a Dudu está Horrível Eu preciso de um kit de primeiros socorros Enquanto estivemos bem Podemos ficar algum em baixo Não temos ninguém remetindo para dar a... Maridinho Tim Tim Descon... Des... 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 Cansou Tudo parte Ok Tudo parte Tudo parte ok Com A... Dodores Ted está Com fome Ok Toma Toma Uma lata Deixa eu ver Vai você com o mapa tu vai aqui agora vamos tu fudinho ta bem metade uma caixa e metade uma água velho tomara que ela traga um kit e desprimeu seu corpo senão a gente ta morto pronto a água vai acabar vai usar uma chave pra mim Deus me livre quando não escavamos com vida era um crocodilo muito crocodilo mutante gigante ou um jacaré ou alguma outra coisa com uma boca com uma boca enorme cheia de dentes alguns estão feridos se não agitamos logo a doença de time pode piorar teremos algo a instalar sobre dolores esta estando e ela vai ela e ela vai ela pode ser ferido Ah, eu não vou dar banhão. Sabemos que o balão continua firme. Sorte e estamos vindo nos salvar. Nós terão um dia certo. Na transmissão nós temos certeza que alguém não vai nos deixar. Esperando muito tempo. Dizem que vão fazer um novo contato. Dentro de alguns dias e tempos devemos aumentar nossa introsa. Jimmy continuou doendo. Dolores teve um dia tranquilo. Dede ainda está doente. Toma! Eu tomava aquele meu desktop. Não há muito o que fazer. Dentro de um bocadão. O que eu tenho que tirar é o TED, porque ele está morto. Meu Deus! Essa vagabunda não está vindo. Eu estufo bem nos primeiros três minutos. Acabamos caçando-se de ángulos. Eu sempre, assim, vou prever um pouco de água para ti será bom. O que eu tenho que tirar é o que eu tenho que tirar. O que é isso? olha o meu irmão, o meu irmão fica um pouquinho, meu irmão meu Deus, tava rebundo, eu nunca vi vou esperar um... ela e o Jimmy tá gravando? ae 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 ae